Música Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Eu sou cana lá de fogo É tete de Jeová Estou nadando na chance Não consigo parar Eu sou canela de fogo É tete de Jeová Estou nadando na gente Não consigo parar Ela apareça Ela apareça É a parede de só Ela apareça É a parede de só Ela apareça Ela apareça É a parede de só É fogo puro É por isso que eu me mudo E não paro de adorar É a parede de só Onde, onde está? O meu Deus está no céu, também no meu palácio Pouco amou doura essa mão, mas o meu resto se põe Já consegui morá-los, te corá-los, e não dá-se a subir Já consegui morá-los, te corá-los, e não dá-se a subir E eu acho-o lhe perguntei, ok, fã-los, e não dá-nos, e não dá-nos, e não dá-nos, e não dá-nos, e não dá-nos E eu acho-o lhe perguntei, ok, fã-los, e não dá-nos, e não dá-nos, e não dá-nos, e não dá-nos, e não dá-nos Só você esquece de dissestes, a Eva, essa Eva ou parte Que nunca, que nunca será tirada Que nunca será tirada Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu tesouro E eu acho-o lhe perguntei, ok, fã-los, e não dá-nos, e não dá-nos, e não dá-nos Como Maria, que está no sexto de sete A errada é a bondade Nunca, nunca será triada Eu não sabia que está no sexto de sete A errada é a bondade Nunca, nunca será triada Tava meditando por um tempo E cheguei em uma conclusão Tudo nessa vida é passageiro Mas tua palavra não E eu já falei tantas vezes Eu já achei que era o fim E eu que já me vi perdido Só fui me encontrar em ti Eu entendi que eu te devo tudo Mesmo assim tu não me cobra nada Tu sabe o que me espera no futuro E deixa minha alma aliviada Eu entendi que não se colhe fruto De árvore que não é machucada E que pra eu crescer leva um tempo E que o prazer está na caminhada E eu aprendi tudo com o Senhor Mesmo que eu aprendi tudo com o Senhor Mesmo que às vezes pela dor E nenhuma vez me questionou Mas não me deixou Eu aprendi o final Eu aprendi o final pra esse medo Eu entendi que eu te devo tudo Mesmo assim tu não me cobra nada Tu sabe o que me espera no futuro E deixa minha alma aliviada Eu entendi que eu aprendi o final Eu entendi que eu aprendi tudo com o Senhor Mesmo que eu aprendi tudo com o Senhor Mesmo que às vezes pela dor E nenhuma vez me questionou Mas não me deixou morrer E disse meu filho Não vai dar pra desistir Olhe o caminho Você chegou até aqui Aguenta um pouquinho Já está chegando o tempo E segue nessa força E determine um final pra esse medo E eu tô aqui E não te deixaria perecer Eu dou sustento e força a você Eu sou o que precisa vencer Você vai entender Que eu não te deixaria Nem por uma, nem por outra Ovelhinha Te fiz do tamanho e do jeito que eu queria Não desista agora Eu tô com você Eu tô com você Eu não te deixaria Nem por uma, nem por outra Ovelhinha Te fiz do tamanho e do jeito que eu queria Não desista agora Eu tô com você As muitas gerações Rendidas em louvor Cantando ao poder uma canção Os que em ti se foram E os que andam de crer Cantando ao poder uma canção Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é o mais alto Teu nome é sobre todos Sempre O teu povo é Santo Senhor Rei dos Reis Santo Tu sempre serás Santo 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 pra sempre Teu nome é mais alto Teu nome é o maior Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e os tronos e os tronos e os tronos e os domínios Governos e os governos e os poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clavam Santo Toda criação Santo Exaltado 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 Que sempre serás Santo Santo pra sempre Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invade toda a igreja Quinhentos deus de puro, fundo, santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover A chuva é línguas estranhas por todos os lados E desse tempo não quero sair molhado Olhar irreversido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O mundo vai descer por esse poder É a promessa de Deus O mundo vai descer por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia, 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 aleluia de lá Aqui na frente tem irmãos Aqui na frente tem irmãos Sendo matizados são na glória Ali não tem um fogo, gai Toda enfermidade não resiste, sai Pelo santo nome de Jesus Uma chuva diferente agora está inundando Essa igreja Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo que aflige você 500 graus de puro fogo, sangue e poder E já fez a enfermidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover em nós estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair focado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O corpo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O corpo vai descer Por esse poder Enquanto eu viver Minha alma irá cantar Oh, 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 oh oh, 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 Glória a Deus, Senhor, do me sinto 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 Eu louvo nos vales, louvo nos montes Eu louvo no dia, eu louvo na noite Eu louvo se vejo que estou cercado Os meus inimigos serão derrotados Vamos, vamos, vamos! E quando eu vim ver, me abri a canta Oh, me abri a Deus, Senhor, do me sinto Oh, me abri a Deus, Senhor, do me sinto Oh, me abri a Deus, Senhor, do me sinto Oh, me abri a Deus, Senhor, do me sinto O inimigo tenta laços e embaraços Pra me envergonhar, porque eu não estou sozinho Nessa guerra está comigo, o braço forte do Senhor Aquele que acalma o vento Aquele que aqueca o mar Que tira a força do fogo e faz o leão jejoar O Deus que derruba as muralhas Destério faz mãe de filhos É o mesmo quebradado alto Não tema, sou contigo Eu já tem um caminho aberto pelas águas Faz roubar muitas fontes em meio ao deserto Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos Ouça a voz Deus te dá escape e livramento Aquele que acalma o vento Aquele que aqueca o mar Que tira a força do fogo Que faz o leão jejoar O Deus que derruba as muralhas Destério faz mãe de filhos É o mesmo quebradado alto Não tema, sou contigo Deus te abri O caminho aberto pelas águas Faz roubar muitas fontes em meio ao deserto Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos Ouça a voz Deus te dá escape e livramento Leão da tribo de Judá Rei dos reis Reina para sempre Leão da tribo de Judá Rei dos reis Reina para sempre Leão da tribo de Judá Leão da tribo de Judá Rei dos reis Reina para sempre Leão da tribo de Judá Rei dos reis Reina para sempre Estou ansioso Estou ansioso e até pouco nervoso Só em pensar Só em pensar Posso até Posso até imaginar Maraná 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 Como lindo será Jesus diz que iria preparar o lugar Mais um dia Maraná Eu já senti as natalinas pra te esperar Maraná 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 Te esperará, nada ou nada, nada ou nada Levanto minha voz pra te louvar, Senhor Em cada dia a tua graça é o meu valor Teu amor é a força que sustenta meu ser Em cada passo dado é em ti que vou viver Viva em Cristo, minha alegria e salvação Em teu nome encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva, cada instante é teu Vou viver em tua luz, meu Senhor, meu Deus Viva em Cristo, minha alegria e salvação Em teu nome encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva, cada instante é teu Vou viver em tua luz, meu Senhor, meu Deus Quando a vida nos desafia e as tempestades vêm Tua palavra é a amadorar, o refúgio que nos mantém Teu amor é a chama que nunca se apaga Em teus braços encontramos a paz que nos abraça Viva em Cristo, minha alegria e salvação Em teu nome encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva, cada instante é teu Vou viver em tua luz, meu Senhor, meu Deus Viva em Cristo, minha alegria e salvação Em teu nome encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva, cada instante é teu Vou viver em tua luz, meu Senhor, meu Deus Meu Senhor, meu Deus É inabalável, vamos avançar Em cada momento tua presença é nosso lar Teu amor é a melodia que nos faz cantar Em Cristo, minha alegria e salvação Viva em Cristo, minha alegria e salvação Em teu nome encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva, cada instante é teu Vou viver em tua luz, meu Senhor, meu Deus Viva em Cristo, minha alegria e salvação Viva em Cristo, minha alegria e salvação Viva em Cristo, minha alegria e salvação Como o dia de Pentecostes Desce sobre mim Como o dia de Pentecostes Desce sobre mim Não vou sair daqui Até te sentir Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Até você vir Jesus Então sombra Mexa as estruturas Quebra as minhas barreiras Me mostra o que acontece Quando o céu invade a terra Mexa as estruturas Quebra as minhas barreiras Me mostra o que acontece Quando o céu invade a terra Como o dia de Pentecostes Como o dia de Pentecostes Desce sobre mim Como o dia de Pentecostes Desce sobre mim Não vou sair daqui Até te sentir Até te sentir E fecha as estruturas Quebra as minhas barreiras Quebra as minhas barreiras Me mostra o que acontece Quando o céu invade a terra Me mostra o que acontece Quando o céu invade a terra Quando o céu invade a terra Me mostra o que acontece Quando o céu invade a terra Meu Senhor Meu Senhor Apressa-te em socorrer-me Tenho dor Mas me conheces Desde o ventre Sabes ver Que não consigo Disfarçar A tristeza no olhar E o medo Deus Eu sei que tu está me ensinando Que tudo que eu tô passando Não é por acaso Que eu não sou E Deus Se eu estou É porque quero Mais que tudo O teu remédio Derrama a sua paz em meu coração Não, não é, irmão Tu chora e o calor Que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho Tu é minha forte E se eu desistir Tua voz me guiará De volta pra o melhor No teu corpo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás Tu me lembrarás Go, go Go, go Há uma aliança Há uma aliança Há uma promessa E o choro que passou Não paralisou Teu coração Há uma aliança Há uma promessa Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou Não paralisou O teu coração Não, não é, irmão O choro e o calor Que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho Deus é minha ponte E se eu desistir Existe um nome Sobretudo E esse nome é poderoso sim Jesus 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 Aquele que morreu como poder Mas ressuscitou como real Jesus Jesus Aquele que Ali na cruz Liberou o seu perdão Jesus Aquele que morreu Mas ressuscitou E vivo está pra sempre Jesus Aquele que morreu Jesus Jesus Oh, onde Onde está a tua vitória Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Aquele que morreu Ele ressuscitou Aquele que morreu como poder Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Jesus 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 Oh, onde Onde está a tua vitória Ele ressuscitou 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 Aquele que morreu Ele ressuscitou E eu, um homem tão falho De ti, rico os lábios O que o Deus tão grande Assim, um rio de noite Vem, peça pra ele Então me toca Com essas braças voltar E me transforma, vem Me purifica Então me toca Com essas braças voltar E me transforma, vem Me purifica Levante as mãos Eis-me aqui Estou disponível E me dá luz a mim Me fiz exclusivo Só pra ti me servir Meu Deus, envia-me E como dizem não Para o teu chamado Se me deixa o som Para ser usado Pra tua glória, pra tua glória Meu Deus, oh Somente pra tua glória Somente pra tua glória Toda exce o som É pra tua glória Toda exce o som É pra tua glória Toda exce o som É pra tua glória Como as mãos de Deus Vai, vai O nosso solta, solta, soltadinho Respira aqui Estou disponível, então usa-me Me fiz exclusivo só pra te servir Meu Deus, envia-me E como dizem-no Para o teu chão, do si, me deixe o som Para o céu, do pra tua hora Oh, somente pra tua glória Oh, somente pra tua glória Me aproximei, permaneci Do teu olhar me consumi Eu sou tudo teu Me aproximei, permaneci Do teu olhar me consumi Eu sou tudo teu Foco em teus olhos Fez eu me apaixonar Queimou Queimou Todos os outros Amores Queimou Todos os outros Amores Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho linha Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho ruim Eu ainda tenho rei Pode me queimar Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho rei Eu ainda tenho rei Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho rei Eu ainda tenho rei Pode me queimar Pode me queimar Nos tornamos responsáveis A chama não vai apagar Nos tornamos responsáveis A chama não vai apagar Eu ainda tenho fim Eu ainda tenho rei Eu ainda tenho rei Penalda Pode me queimar Pode me queimar Pode me queimar Onde pode me queimar Eu ainda tenho rei Eu ainda tenho rei O que você quer ir lá, o que você quer ir lá? Ainda me lembro, um milagre que eu perdi Com pouca fé sem eu temi E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar São tantas coisas pra contar Um, dois, três, pensam que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre ele me lembra Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Minha fase dura para sempre Por isso eu não vou esquecer Cada motivo que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre ele me lembra Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Estão fechadas Estão fechadas Estão fechadas Estão fechadas Passa em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade possa encontrar Pare enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar Que corré Que outro lugar Entre as pessoas Entre tantas coisas Eu procurei Tanto lugar Entre as pessoas Entre tantas coisas Mas descobri Teu rio em mim E transbordei Do teu amor Sinto fluir Teu rio de vida aqui Sinto fluir Teu rio de vida aqui Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Sim Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Eu quero beber da tua fonte Eu quero beber da tua fonte Sinto fluir Teu rio de vida aqui o o o o o o o o Não posso me deixar as oferta e morre cansado a me contar Não posso importar o que merecer Mesmo assim se entrego O Impressionante e Infinito Sato amor de Deus 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 Se inscreva no canal Oh, impressionante, infinito, sábio, amor de Deus Ouve e deixa às noventa e nove Só pra me contar, posso contar, conhecer Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, sábio, amor de Deus Oh, impressionante, infinito, sábio, amor de Deus Ouve e deixa às noventa e nove Só pra me contar Todo o dinheiro procurará A ouvir teu nome Teu santo nome Todo se confessará Movado seja o teu nome Deus santo nome Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Todo o dinheiro procurará A ouvir teu nome Todo se confessará Todo o dinheiro procurará Todo o dinheiro procurará Teu santo nome A CIDADE NO BRASIL E mesmo sendo bom Com tudo que há em mim Confessarás Que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo o gelo trocará Ao ouvir teu nome Meu santo nome Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Em meus socorros Deus proverá 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 Deus troverá, Deus troverá Deus troverá, Deus troverá